Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber. Bom, todo mundo coloca aí o fim da Uber, né? Então eu resolvi colocar também o fim da Uber em São Paulo. Pelo menos é isso que o nosso nobre vereador Adilson Amadeu quer, né? Ele, através desse projeto de lei 419 do ano passado, que estava meio adormecido aí, mas já voltou em pauta. Então, hoje, dia 23 de outubro, à tarde, já está em pauta, será votado ou não. Mas está em pauta esse projeto de lei 419, que quer, no mínimo, restringir a quantidade de veículos que poderão operar através da Uber 99 e outros aplicativos em São Paulo. Então, eu estou colocando alguns números aí, pelo menos 70% dos motoristas vão ficar de fora desse trabalho da Uber, devido a esse projeto de lei. E também, pelo menos, 50% dos veículos que hoje trabalham vão ficar de fora. Porque, segundo o projeto de lei, tem que ser de propriedade do motorista. Não pode ser ali um carro do seu pai, da sua mãe, da sua sogra. Não pode ser carro alugado. Então, pelo menos 50% dos que trabalham hoje vão ficar de fora. E também, pelo menos 44% dos veículos que estão trabalhando hoje em São Paulo, também ficarão de fora, devido à obrigatoriedade desse projeto de lei dos veículos serem licenciados em São Paulo. A gente sabe que existe hoje já uma liminar da Uber para os veículos que são emplacados fora do município. E hoje podem trabalhar, inclusive, as locadoras podem efetuar o seu trabalho normalmente através dos aplicativos em São Paulo. Mas, através desse projeto de lei, aquela liminar que hoje existe, certamente cairá. E o que poderá valer, então, a esse projeto de lei 419 do Adilson Amadeu. Esse projeto de lei já foi apresentado outras vezes na Câmara. E, a exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro, através da PL 78, os vereadores não estão votando. Então, está ficando para uma outra oportunidade aquela votação da PL 78 no Rio de Janeiro. E deverá, deverá, acredito eu, acontecer da mesma forma aqui, também, em São Paulo. Os vereadores... É um projeto bastante polêmico e os próprios vereadores, pelo que eu estou percebendo, estão sentindo esse peso através dessa manifestação que nós estamos fazendo, que, inclusive, passageiros estão ali compartilhando nas redes sociais sobre essa limitação. Esse projeto de lei, obviamente, está contrariando a lei federal, que diz que os municípios podem apenas regulamentar e não restringir. Então, tudo isso será, sim, com certeza, se passar esse projeto pelos vereadores, for aprovado, for sancionado pela prefeitura, certamente, pelo prefeito, certamente, isso será objeto de uma liminar e que a própria Uber vai impetrar. Tem histórico, já que a Uber ganhou, através de liminares, outras situações parecidas como essa. Porém, isso pode levar tempo e, nesse meio tempo, certamente, o motorista, você aí, vai ficar sem emprego, certamente. Outra preocupação da Uber, também, com esse projeto de lei 419 do Adilson Amadeu, é que os aplicativos poderão fixar, sim, as suas tarifas lá para os passageiros, de acordo com o Comitê Municipal de Malha Viária. Então, não há uma liberdade dos aplicativos em fixar esse preço. Deverá passar por uma comissão da prefeitura e isso, obviamente, que também é inconstitucional. Segundo eles, as tarifas dinâmicas também terão controle da prefeitura para que não suba muito o preço. Segundo a Uber, isso já acontece, eu vou trazer isso no próximo vídeo para vocês, dizendo que, realmente, aquilo que a gente imaginava, que as tarifas dinâmicas não funcionam apenas através do algoritmo e que também tem ali o pessoal que manipula esse dinâmico, eu vou trazer para vocês no outro vídeo que a própria Uber já falou sobre isso, dizendo que o preço dinâmico é, sim, controlado por eles e não apenas pelo algoritmo para que os valores não subam muito. Vou trazer isso no próximo vídeo para vocês. Então, vale a pena, sim, você ir lá na Câmara dos Vereadores em São Paulo e participar dessa manifestação, fazer ali, assim, a sua participação ativa. Se não puder, ir através das redes sociais, ir no Facebook desses vereadores, fazer uma forma com que você possa divulgar essa problemática que esse projeto de lei está criando hoje, essa limitação contrariando a lei federal. O projeto de lei tem outras limitações, a maioria deles inconstitucionais e a gente vai trazendo os próximos vídeos para vocês aí. Então, pessoal que é de São Paulo, se puder, estar lá na Câmara vai ajudar muito e a gente aqui também, através do nosso canal, a gente está divulgando e fazendo o possível. Ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e a gente volta a se falar no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus, até mais.